Música Música Ei, pode fazer o fundo musical, pode? Se eu parar, eu estou sozinho Eu sei o berrante sozinho 3, 2, gravando Música Você que falou aqui, gente, eu também não estou fazendo A tecnologia está para lá, eu estou para cá Vamos lá então, atenção, quando quiser Música 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 Dá licença, meu senhor Dá licença, minha senhora Pra dançar nossa cartilha Estamos chegando agora Música Sabemos que a gentileza Faz parte da educação Essa é a filosofia Do grupo Nova Geração Música Música Coisa boa nesse mundo É a gente ter dinheiro Ser livre, independente Nunca ser prisioneiro Música Dançando a cartilha Junto com meus companheiros Animando e alegrando Nosso povo brasileiro Música No meu tempo de solteiro Eu era muito acanhado Já ter uma namorada Era um sufoco danado Música Mas vale quem Deus ajuda A cumprir no velho ditado Hoje eu tenho quem eu amo Vive sempre do meu lado Música Mulherada tá de olho Na carteira do caboclo Elas fazem qualquer coisa Para descolar o corpo Música Depois que arruma a vida Deixa o cara no sufoco Numa peça eu não entro Quem cair nessa é louco Mulher nunca é demais Pode encher carinhão Todas elas eu carrego Dentro do meu coração Onde se vê tanta gente Parece revolução Mas com isso eu não importo Não tenho culpa Se o trem é bom Música Eu quero te namorar Mas eu não posso Eu ando desconfiado Que eu tenho sócio Você tem um namorado E não quer contar Música Eu quero te namorar Mas não quero sócio Pra me ajudar Peguei o meu dinheiro E emprestei pra um camarada O sujeitinho sumiu Nem dinheiro e nem mais nada Dinheiro emprestado É um grande perigo A gente perde o dinheiro E também perde o amigo O rapaz quando é solteiro Fica doido pra casar Pensando que o trem é doce O negócio é de amargar Tem vontade de sair Com os amigos passear A mulher logo responde Você só vai se eu deixar Uma coisa interessante Quando a gente é rapaz Toda hora a gente sabe Como vivem os casais Chifrada pra lá e pra cá Igual brigas de marroais Se os homens estão chifrando A mulher chifra muito mais Um amigo me ligou Alegre e bem-humorado Diz que cantou com uma santa E que nunca foi chifrado Quando ele desligou Diz que pena do coitado É que a santinha dele Estava sorrindo do meu lado Conheço mulher casada Que não para mais em casa O seu rosto é maquiado O seu cabelo é comprido E que não para mais em casa É que a santinha dele Aonde ele desligou